Colônia Nossa, que uma colônia bonita, né amiga? Amiga Como a colônia é bonita, né? Colônia é bonita Ui Escorrega muito A minha era igual a essa aqui Vicky Vicky Ai que bicho chato Tá com fome? Esse aí eu quase me mordei Nossa, me odeia Esses são os famosos carros Carros floridos Carros vasos Olha lá, carro vaso Um carro vaso Em colônia Bonitinho, né? Que dó Queria esse carro pra mim É ao vivo? Essa mulher tá cantando? É ao vivo, essa mulher tá cantando Cuidado que os protetores dos gatos vão ficar bravos com esse vídeo Eu só me pinguei Só me pinguei Mas ele olhou e tipo, deu uma risada Os protetores dos gatos Faleu não ir embora, ele ficou agamado Apassionado Gente, isso é um HSBC, mas não abre E os gatinhos não saiam lá de dentro Que engraçado Ele é super fácil por aquele buraco Menor Nós vamos comer no El Drug Store Comida a toda hora E show É, é show mesmo Nossa Colônia é muito bonita, inclusive E aí, a colônia do Sacramento A colônia é só me pôr Ah, que bonitinho Ah, do treino Caralho Olha que cantando Lindo esse lugar Olá Sou pai da cozinha Tanto faz, amiga Oi Oi Pronto, eu já sei o que eu quero O que você quer? Ceviche? Ceviche com o fim A gente tem tempo pra almoçar? Tem, né? Um, dois, dez Mas é em dólar Não, é em Uruguai Que susto Eu vi um U, cara Eu assustei muito Assustei muito De duzentos e noventa doletas É a sugerência de hoje, sim? Sim Totalmente fresco Todo se prepara no momento O nome é quantos doletas Tchau 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 Hasta que, viu? Tchau 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 Tchau